Olha só, pensa aqui comigo, o cabra decide bater na ex-namorada, decidiu agredir, já tá errado. A vítima pra não apanhar, não aguentando aquela coisa toda e tal, o que que acontece? Você chama os heróis da vida real, você corre pra polícia, ó, ela correu pra um batalhão da polícia militar pra pedir ajuda. O cara queria bater nela até dentro do batalhão, hã? É isso mesmo que você tá ouvindo, até dentro do batalhão, o loucão queria bater nela. Claro, a polícia chegou corretamente, fez a detenção do mala e levou ele pra onde? Pra delegacia. Aí você me fala, que imagem é essa que eu tô vendo aqui, Branquinho? Você tá ficando é velho ou é doido? Eu acho que eu tô ficando é doido, não é velho só não. O cara tá batendo a cabeça na parede, aí você me pergunta, ele tem problemas psiquiátricos? Eu acredito que não. Sabe por que que ele tava querendo bater a cabeça na parede ali? Pra alegar que tinha sido agredido durante a prisão. Vamos ouvir só um pouquinho do que que a moça que apanhou diz. Põe na tela, por favor. Aí eu ouvi, ele esperou sair de manhã, quando eu saí de manhã, ele começou a me xingar, saiu xingar mesmo e começou a me agredir. Eu tava lá batalhando, eu subi correndo e pedi socorro. Fora o nosso policial, que é a menina que estava lá, os policiais já vieram me construir, já vieram me ajudar. Ele é meu ex-namorado. Hã? Hã? Peraí. Não, alegar que ele tentou apanhar, ele alegou. Não deu porque teve alguém ali que foi mais esperto e filmou ele. Tá parecendo um peixe, quando é pescado e sai fora d'água. Não tá, Dudu? Ó, tum, tum, tum. Batendo a cabeça de lado. O cara queria bater na namorada, queria bater nela dentro do batalhão, aí é louco, né? Ou como diz o Sérgioão Berranteiro, aí tem coragem. Depois, a delegacia começou a bater a cabeça na parede pra falar que tinha sido agredido lá. Hã? É, cada um, eu não tô ficando, não é só véio, não. Tô ficando é doido também. Tem lógico um negócio desse? Hã? O trem danado agora, sabe o que ele vai alegar? Vocês já sabem, né? Vai alegar que é, ó, tan, tan. Vai alegar que é doido, vai alegar que é QBU. Fazer uma dessa aqui, ó, ainda vai alegar que é QBU ainda, pra correr fora da pena.